A gente fala da BR-459, porque a concessionária EPR que administra a rodovia disse, informou interdição, desvio ali por conta de obras no trecho já urbano de Congonhal, viu? É bem ali, já na área de, chegando em Congonhal, para quem está indo sentido Poço de Caldas no quilômetro 88, matéria que está no terradomandu.com.br que traz todos os detalhes sobre esse bloqueio temporário do acostamento ali. Tem uma tubulação, um riacho que passa por ali e que fez com que desmoronasse parte do acostamento e por isso a EPR deu início à obra de recuperação da tubulação de água nesse trecho da BR-459. Então por isso tem um desvio para motoristas passar pela faixa no sentido contrário. Então quem está trafegando por ali, ao chegar em Congonhal, tem que ficar bem atento por conta da pista que vai estar mais estreita durante esses próximos dias das obras. De acordo com a concessionária, a obra aí deve demorar 60 dias. Então de agora a setembro, só em novembro que deve terminar essa obra aí, tá bom?